Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Semana 5, parte 2 da nossa discussão sobre autoinstrução e autonomia. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a professora Andresa Souza, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a USP. É especialista em Administração Financeira, graduada em Administração de Empresas e Psicologia. Atua em diversas frentes que fazem interseção entre a Psicologia Organizacional e do Trabalho e Aprendizagem, o tema aqui da nossa disciplina, além de ser aluna e mediadora aqui da Univesp. Então, ela é uma pessoa que conhece bastante o universo aqui dessa especialização. Então, Andresa, é um prazer estar aqui com você para refletir sobre as relações entre autoinstrução e autonomia, uma temática tão importante aqui na formação de futuros especialistas em inovação e gestão na educação digital. E é muito bom contar com uma pessoa que é uma profissional que atua na pesquisa. E nessa disciplina, o nosso foco é trazer um pouco essa fundamentação teórica tão importante para fundamentar práticas. Então, a sua experiência pode nos ajudar também a olhar para essa temática de uma forma mais qualificada. Então, Andresa, só quero te agradecer e pensar aqui com você, assim, um pouco o foco da nossa conversa de hoje. O que eu imaginei que talvez fosse interessante da gente discutir? Uma grande questão, uma pergunta norteadora. Que seria uma ideia de como a gente poderia, enquanto profissionais da educação, promover a autoinstrução na prática? Se você pudesse relacionar um pouquinho aí com o que você vem estudando. É um grande prazer estar aqui, professora Fabiana. Quero colocar que é uma alegria poder participar dessa aula de um tema que é meu tema de pesquisa, né? Relacionado à auto eficácia, teoria de bandura. Então, é um tema que eu gosto bastante de falar. Bom, a autonomia e a autoinstrução, elas são fundamentais para as ações educacionais. E isso vem ocorrendo desde a globalização, né? Lá no comecinho dos anos 2000, quando o mercado de trabalho, ele começou a exigir competências para as tecnologias digitais, já naquela época, dos diversos trabalhadores e de diversos campos, diversas frentes. Então, a autonomia na aprendizagem e a autoinstrução, ela começou a ser uma prática muito mais vigente e uma prática muito mais relacionada aí com a educação e com as novas tecnologias que estavam por chegar. E hoje, depois desse período pós-pandêmico, nós vimos, assim, uma imersão nesse mundo tecnológico de uma maneira muito mais acirrada. Muito bom, Andresa. E você poderia destacar, assim, a partir do seu conhecimento, né? E dessa proposição mesmo, né? De que hoje há uma exigência, né? De que não só as escolas, mas as instituições organizacionais, né? De um modo geral, possam estimular o desenvolvimento, né? Da autonomia, da autoinstrução, como foco, né? De aprendizagem. O que você destacaria como fundamental para promover essas práticas? Então, a autoinstrução, ela pode ser vislumbrada de diversas perspectivas, né? Como nós já falamos, no ambiente educacional, no ambiente de trabalho e em outras frentes. Então, eu encontrei sentido na teoria social-cognitiva, que foi proposta por Bandura, por acreditar na crença da auto-eficácia e acreditar que essa crença, ela tem uma influência muito grande sobre as percepções dos indivíduos e associada também à autorregulação, ela faz muito sentido para a aprendizagem mediada por tecnologias. Porque a aprendizagem mediada por tecnologias, ela exige uma organização do estudante, ela exige que o estudante tenha um pouco mais definido quais são as suas melhores estratégias de aprendizagem, qual o seu estilo de aprendizagem. Então, a crença da auto-eficácia, que já foi colocada aqui na disciplina, na parte 1, ela vai falar muito sobre isso. E ela se forma, a auto-eficácia, como já foi falado na disciplina, ela se forma a partir da experiência pessoal, ela se forma a partir da experiência vicária, ela se forma a partir dos modelos, que é extremamente importante para os aprendizes, os modelos educacionais, porque nós seguimos os modelos que nós aprendemos com os docentes, desde criança. Nós vivemos muito no mundo do trabalho, mas nós também passamos uma parte muito grande da nossa vida, bem no início do nosso desenvolvimento, na escola, nos bancos de escola. Então, os professores, eles se tornam modelos para nós. E também, esses modelos, eles vão influenciar na nossa aprendizagem. Porque todas as pessoas que vão para a docência, elas sempre têm um docente para se lembrar, para embasar e para falar, nossa, aquele docente, ele marcou a minha vida. Então, o docente, ele pode contribuir muito para a auto-eficácia, para fortalecer a crença de auto-eficácia do estudante. Muito bom, Andresa. E foi bem lembrado, assim, na parte 1 dessa semana, a gente discute esses conceitos que são fundamentais para a teoria social cognitiva, a auto-regulação e a auto-eficácia. E, particularmente importante, porque nós estamos aqui falando com futuros especialistas em inovação, nesse contexto da educação digital, é muito importante a gente pensar em como a gente estimula esse desenvolvimento na prática. E quando a gente fala em estimular, a gente está falando de planejamento de condições de ensino. E aí, Andresa, eu queria que você explorasse um pouco quais são os conceitos básicos que você destacaria como essenciais para relacionar a auto-instrução ao desenvolvimento da autonomia. Então, professora Fabiana, o indivíduo autônomo, ele consegue regular muito melhor suas próprias capacidades cognitivas, suas emoções, e ele consegue um desempenho muito melhor e muito mais satisfatório para a aprendizagem. Levando em conta a sua experiência, sua própria experiência e os modelos sociais aos quais ele foi exposto ao longo da vida. Então, e hoje a sociedade exige que os indivíduos, eles sejam aprendizes ao longo da vida. Hoje nós não saímos mais dos cursos, hoje os cursos fazem parte da nossa vida até uma idade muito avançada. Então, principalmente para as ações voltadas para o mercado de trabalho, a auto-eficácia tem um grande potencial no desenvolvimento dos estudantes. As pesquisas mostram que os estudantes com maior nível de auto-eficácia, eles têm um desempenho mais alto, eles são mais persistentes, eles são mais engajados com a ação educacional, eles conseguem lidar melhor com as dificuldades, porque eles acreditam, a crença é muito forte, eles acreditam que eles conseguem ultrapassar essas dificuldades, e são muito mais motivados para aprender. Enquanto que os alunos que têm uma baixa auto-eficácia, eles são mais procrastinadores, eles têm maiores níveis de estresse, algumas pesquisas mostram que a auto-eficácia também está relacionada às habilidades sociais, no contexto educacional, no contexto universitário. Então, todas essas características, elas vão fazendo parte da vida do estudante. Muito bom, Andressa. E você tocou num ponto que, para nós aqui nessa disciplina, ele é central, que é a ideia do aprender fazendo, do learning by doing, que na nossa disciplina entra como uma característica transversal, porque é tão importante o sujeito não só trazer isso como modelo, como você bem colocou, na sua prática, o professor ser um modelo de que a aprendizagem se faz ao longo da vida e aprender se faz na prática, mas também que ele consiga passar isso para os seus alunos, e que o professor consiga revelar isso, que a aprendizagem realmente é para o longo da vida. Muito legal. E aí, queria que você destacasse, nós estamos aqui nessa disciplina também fazendo um exercício de identificar, nas abordagens de aprendizagem, as concepções. E aí, eu queria que você destacasse, nessa nossa conversa de hoje, qual seria a concepção de educação defendida quando a gente implementa uma prática que estimula a auto-instrução, que estimula a autonomia dos nossos estudantes. Então, eu gosto de dizer que, como Paulo Freire diz, porque para mim os grandes teóricos, eles não passam, eles dizem sempre, a educação, ela é e deve ser libertadora. Então, os aprendizes que são capazes de se desenvolver em relação à sua própria autonomia, eles conseguem transpor essa aprendizagem para todos os outros contextos, para o contexto generalizar esses comportamentos. Então, eles conseguem desenvolver tanto aspectos cognitivos, quanto emocionais, muito mais estáveis. E, claro, que isso vai culminar num desempenho muito maior, tanto na educação, quanto no trabalho. Então, o que nós precisamos pensar hoje é que nós precisamos formar indivíduos que conheçam tanto as suas fraquezas, quanto as suas potencialidades. Porque, a partir desse conhecimento, o aluno vai conseguir ser mais autônomo e conseguir se desempenhar melhor. Muito bom. E esse é um aspecto que vale a gente destacar. Ninguém aqui está trazendo a ideia de ser um super-herói, de dar conta de todas as demandas. Muito pelo contrário. O que a gente defende é essa ideia do autoconhecimento mesmo, de conseguir identificar lacunas e potencialidades para que, com isso, se avance, pensando na aprendizagem, no desenvolvimento como um todo. Muito bom. E, Andresa, você poderia destacar alguns exemplos ou alguma experiência prática que possa evidenciar como a gente pode promover a autoinstrução na prática? Sim? Sim. Aqui mesmo, nessa instituição, na Univesp, nós tivemos agora, no ano passado, uma troca, por exemplo, do nosso Ava. E foi uma troca bastante desafiadora. Trocar todos os alunos de ambiente virtual. Eles já tinham contato com o ambiente, eles trocaram de ambiente para melhorar de alguma forma. Mas os alunos, nós percebemos que os alunos que são mais autônomos, que estão com a sua auto-eficácia maior e têm mais auto-regulação da sua aprendizagem, eles conseguiram se desenvolver muito melhor. Porque eles conseguem fazer essa transposição de aprendizagem de um ambiente para o outro ambiente. Então, mesmo que existam vários ambientes de aprendizagem diferentes, um aluno que tem a sua auto-regulação e tem sua auto-eficácia bem desenvolvidas, ele consegue navegar muito melhor por diversos ambientes de aprendizagem. Isso é um ponto bastante interessante. Com certeza. E tem muito sentido com esse curso de especialização, porque a nossa proposta é que isso que a gente está discutindo nessa disciplina e nas outras, possa se transferir para uma prática. E a transferência do aprendizado, ela só é possível quando o sujeito se percebe nesse contexto de uma forma autônoma e realmente capaz. A questão da auto-eficácia é muito interessante, porque quando eu identifico a minha possibilidade de ir além, as dificuldades, não que elas não existam, não estou dizendo que vai ser fácil, em nenhum momento a gente está dizendo isso, ser professor não é fácil. Mas a forma como a gente enfrenta os desafios, supera os obstáculos, ela se torna um pouco mais... Não que ela se amenize, mas você consegue encontrar uma resolução mais eficaz dos problemas. Muito bom, Andresa. Estou gostando bastante. Acho que a gente está conseguindo tocar nos pontos principais. E agora, acho que vale a pena a gente já ir caminhando para os finalmentes. Eu queria que você destacasse o que você identifica como dificuldades, porque a gente reconhecer as dificuldades também é importante. De quais são as limitações, o que você identifica ainda como pontos a serem superados para que a gente consiga implementar uma prática educativa pautada na autonomia, na auto-instrução? Pensando que nós estamos falando de aprendizagem em contexto digital, eu vejo como um grande desafio ainda a questão da expansão do mundo digital e a exclusão digital que ainda existe. No Brasil, nós temos pouco mais de 50% dos brasileiros que têm acesso à internet, de acordo com o último IBGE. Então, como que nós vamos formar alunos que estejam preparados para um ambiente de trabalho digital, para uma educação digital se metade desses alunos ainda estão fora desse contexto? Então, o investimento ainda, investimento público, a questão de ter políticas públicas mais fortalecidas para que a educação consiga alcançar toda essa dimensão do mundo tecnológico é ainda um ponto a ser bastante discutido. Com certeza. E discutido principalmente pensando na qualidade dessa oferta. Porque o que a gente sabe é que há um grande acesso a uma rede. Mas como é esse acesso? Qual é a fonte? A gente discutiu isso um pouquinho lá na semana 1. Será que essas fontes são seguras? Como que eu garanto uma qualidade de acesso de conhecimento? Então, são muitas questões que a gente deve discutir, deve olhar de uma forma cuidadosa. Você tem razão. E com isso, a gente pode conseguir avançar nesse sentido. E para a gente ir fechando mesmo, Dessa, se você pudesse, eu não digo conselho, mas assim, se você pudesse alertar alertar ou então dar algumas dicas para os nossos profissionais que estão aqui com a gente nessa especialização de como implementar, de como promover mesmo a autoinstrução nesses contextos que a gente sabe que são contextos muito adversos, distintos, que permeiam aí o nosso Brasil afora. O que você destacaria como orientação, talvez? Os docentes, como todos nós que estamos vivendo esse momento agora, nós passamos por muitas dificuldades em relação a nos adequarmos às novas tecnologias, porque nós ainda não estávamos tão preparados para esse boom que aconteceu pós-pandemia. Então, eu acredito que os docentes, eles não podem ter medo de colocar esse protagonismo do processo de aprendizagem para os seus alunos, para os seus aprendizes, não podem ter medo de se inserir nesse mundo digital, porque a aprendizagem, nós vemos que ela é gradual e assim como a auto eficácia também é gradual, você conhece um pouquinho hoje e amanhã você avança mais um pouquinho e depois mais um pouquinho e logo todos estão imersos nesse mundo digital. Então, os indivíduos que tenham uma capacidade crítica, tem um olhar mais voltado para soluções de problemas, para resolução de problemas, eles conseguem autorregular melhor as suas emoções e os seus comportamentos e essa é uma questão que nós já vivemos, porque nós já convivemos nas escolas com os nativos digitais. Então, nós já temos essas crianças que nasceram nesse contexto e não sabem nem viver de outra maneira. Então, essa convivência com os nativos digitais, para nós, ela é muito enriquecedora, porque ela nos ajuda e ela também nos permite dar esse protagonismo nos processos de ações educacionais para os estudantes. Muito bom, Andesa. Muito obrigada. Eu acho que a gente atingiu aí os nossos objetivos. Quero te agradecer. Agradecer a você que está com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado, tenham refletido bastante acerca dessas propostas, de como que a gente consegue avançar nessas práticas com foco na aprendizagem. na próxima semana nós vamos aprofundar também olhando com foco na aprendizagem para as ferramentas tecnológicas, olhar para essas diferentes perspectivas e eu espero que vocês se sintam motivados a continuarem aí com a gente. Muito obrigada e até breve. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.